Não, a gente não foi nem para Barranquilla, nem para Guayaquil. Estamos na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai partir para o FUTV para fazer a transmissão do jogo. Mas aproveitando que a gente está na Barra, estamos a encontrar agora um amigo nosso, Vitor Canedo, jornalista, tricolor, amigo meu de arquibancada. Trocar uma ideia com ele, ver o que ele está achando do jogo de hoje, a expectativa. Então vamos embora com a gente. Vitor Canedo, amigo, ansioso para as Libertadores. Sensacional, né? Depois de oito anos, então muita expectativa acumulada. E o time está bom, deu uma encorpada. A saudade realmente de curtir aqueles momentos no Maracanã de pré-jogo, pós-jogo. Ganhar o jogo com gol no último minuto, vão para o bar e tudo mais. Ou vão voltar para trabalhar, em casa, na nossa vida. Lembranças das últimas Libertadores. Sei que você tem uma viagenzinha que você foi até com um amigo nosso e eu não estava nessa viagem. Tem uma recordação aqui então para mostrar para vocês. Fluminense Boca na Bombonera 2012. Esse é um quadro do gol da vitória, gol do Deco, que foi no dia 7 de março de 2012, popular meu aniversário. Então fui na viagem com o meu irmão, que me fez tricolor, com o meu pai. Nossa primeira viagem juntos para acompanhar o Fluminense fora do país, muito legal. Buenos Aires, que cidade. Enfim, esse é um jogo muito marcante. Mas Libertadores 2008 também acompanhando todos os jogos no passaporte tricolor, quem tem lembra. Enfim, essa viagem aqui foi sensacional, foi um ano maravilhoso. A gente acabou ganhando o brasileiro, não a Libertadores. Mas Deco, guardo ótimas recordações daquele time março, coisa maravilhosa. Vamos agora o Vitor Caneiro de jornalista. Hoje, daqui a pouco, tem Fluminense e Júnior Barranquilha. Jogo tranquilo, Júnior Barranquilha é suave, ou pela risada eu fiquei tenso agora? Tranquilo, não dá para imaginar. Saiu o sorteio, todo mundo já falou que era grupo da morte, o grupo mais complicado do Fluminense. Acabou que a realidade parece ser um pouco diferente. Eu acho que talvez a gente mesmo subestimou um pouco o poder do Fluminense. Fez um bom jogo contra o River na estreia, fez um bom jogo contra o Santa Fé. Por circunstâncias, acabou sofrendo. Marcos Felipe foi um dos melhores em campo. Mas assim, na melhor das hipóteses, para o Júnior, ele está no mesmo nível que a gente. E eu ainda acho que a gente está em um nível acima. O Júnior vem para esse jogo especificamente sem o Theo Gutierrez, um atacante famoso, colombiano. Jogou na seleção, vocês devem conhecer, jogou no River. E a dupla de zaga titular. Tem como grande cara famoso ali o Miguel Borja, já meteu gol na gente pelo Palmeiras. Mas também já deve ter perdido muito gol contra a gente e contra outros times por aí. Ele é a grande estrela aí do Júnior, que é esse tu papá. Eu fiquei um tempo lá numa cobertura em Barranquilha. Eles falam, Júnior, é esse tu papá. E a galera, pô, adora brasileiro. Eles são demais. Mas o jogo vai ser no Equador, no Guayaquil. Então eles também perdem esse lance de mando de campo. Eles estão numa sequência absurda de jogos. Um pouco pior que a gente. Então, acho que a gente está... É como se eles pegassem... Eles estão na sequência se a gente ir para a final do Carioca. Eles estão naquela sequência... E botassem o time titular. Eles acabaram de eliminar o Santa Fé no mata-mata do colombiano. Não conseguiram rodar muito bem o elenco. Então dizem, né, os jornalistas lá, a imprensa de lá, diz que eles estão cansados. Tem essa viagem que a gente também está fazendo. Mas eles também vão fazer a viagem. Eles perdem o mando de casa. Agora, para não passar vergonha sozinho, que eu fico na transmissão tenso. Quando sai essa série, o jogo já acabou. Todo mundo sabe. Fala aí como é que o jogo hoje resultava. Mas fala com detalhe, assim, fala o gol de quem. Vamos, vamos aí. Se acertar, fica muito bom a série. Se errar, você passa vergonha. Então, tá bom. Hoje vai sair gol... É... Gol do Bobadilha hoje, no segundo tempo. Então, isso que eu falei. Já me preocupou que é sinal que é no segundo tempo esse gol. É, mas assim, eu acho que o Fred volta a guardar um. Vai ser 2x1 Fluminense. 3x1 Fluminense. Tá, mais tranquilo. Obrigado. Eu que fico ali, eu fico cheio mais tranquilo. 3x1 Fluminense. E eu acho que o Bobadilha, guarda o dele, gol de... Né? Enfim, ele já fez gol no Carioca, né? Mas fazendo gol aí na Liberta, acho que dá um levante bom. Nossos gringos maravilhosos. Sim. Que lindo golzinho no final dele. E o gol do Fred pra seguir ali na busca pela artilharia, pra perseguir o Gabigol, né? Pra ver se passa depois. E o Luizão também, né? Pra ser o maior artilheiro de todos. É verdade. Faltam 8 gols, eu acho. O Fred tem 21 na Liberta. O Luizão tem 29 artilharia de brasileiros, né? Vai dar. Então, dá pra chegar. Considerando que vai jogar essa Liberta até a final, e vai jogar a fase de grupos do ano que vem até se aposentar? Eu acho que renova. A gente acha que renova? Só pra acabar a Liberta. Então vai passar, vai virar, vai virar. Fechado, tô valendo. E o gol, hein? Tamo junto. Com o jogo pra gente aí, espera um jogo tranquilo. É isso. Já chegamos aqui em Laranjeiras. Tamo diretamente com a sala de troféu. Fica do lado, onde a gente grava a transmissão do jogo. Tamo indo pra lá agora fazer a transmissão. Vai ter ali também o Araújo, todos. Vocês vão acompanhar a reação da gente. Vocês vão ver o Phil sofrendo de novo. Se Deus quiser, mais uma vez com o final feliz. E se tudo caminhar bem, mais um troféuzinho entra aqui nessa sala. Vamos lá pro jogo. A saída é nossa. Tá rolando, tá valendo, vem chegando. Que eu tô com você na FluTV. Levantou na grande área, aventou aqui. Passou por todo mundo. Passou perto do Lucas Clarke. Complica a fé a sede de bola. Deu a bola de graça aqui nesse troço. A resvalou, sobrou mais atrás. O jogador pediu o pênalti. A saída é pra lá. Aê, não, aê, não. O que você vê o jogo aí, sente, viu? Como é a tarista que sente o jogo? Eu realmente não achei pênalti lá. Não acho que o Kaique fez uma alavanca no jogador do Júlio Barranquilla. Mas o Fluminense deu mole na saída de bola, né? A saída de bola, uma tranquilidade excessiva ali. E o Júlio Barranquilla pressionando. A gente acaba entregando a bola pra eles e sofre isso. Vai o Borja na bola. Autorizar a cobrança. Marcos Felipe, não deu pra ir. Vai lá o Nenê. Capricha Nenê. Vem bola pelo alto. Na entrada da pequena, resolveu a susto do gol. Gol! Gol! Toma Barranquilla, Kaique, na pico de cara ali pro roleiro. Terminou o primeiro tempo. É tão bom, né, pai? Porque ele engajando o fator. Primeiro tempo, mete dois a um. Três a um, time fraco pra caramba. Vai! Não, não, não. Não, não. É o Nenê. É o Nenê. Chocou que isso pro cabeção ali. Gol! Olha que pariu! Boa batia! Cai o Paulista. Cai o Paulista. Olha a bola do Cazares. Um a um, Fluminense, Júnior e Barranquilla. Não é o resultado que a gente queria. Mas tudo deu certo do outro lado também. Fluminense continua líder. Agora são quatro jogos no Maracanã, né? Cinco se a gente contar com a semifinal. Se tudo der certo, temos cinco jogos seguidos. Dois pela Libertadores e três pelo Estadual. Então agora é a gente fazer o nosso TV de casa. E é isso. Agora dá uma relaxada que o jogo foi tenso também. E vamos pra cima. Vamos ver qual o próximo roteiro da gente aqui. Bora! Tô aqui com o Nino. Depois do jogo de um banqueiro, é um jogo intenso, Nino? Ficou com raiva do juiz um pouco? Eu gostei do seu deprimimento. Não, a gente ficou tranquilo. Claramente o Nino com raiva, dizendo que a gente manteve a cabeça no lugar. É tranquilo. Difícil, né, cara? Não, difícil, difícil. O juizão lá, meio confuso. Eu gosto do confuso. Eu não preciso falar confuso. O Nino pode falar confuso. Meio confuso o juizão lá. Mas, cara, foi um teste, né? Foi um teste. E um bom teste. Porque a gente sabe das adversidades que sempre vão ter, das dificuldades, às vezes, das injustiças, assim. E a gente conseguiu manter focado, conseguiu continuar no jogo. Eu dei uma respirada afunda quando ele me deu aquele amarelo lá. E para você, para o Nino, você acha que... Você está mais preparado agora, depois desses três jogos? Sim. Dá uma casca. Eu acho que o último jogo, ele foi muito importante para isso, né? Depois de tudo que a gente enfrentou, até antes mesmo do jogo, assim, das incertezas de onde seria o jogo, né? A nossa delegação foi a única que viajou para um país, para depois ir para o outro. Todos os jogos que foram cancelados, eles não viajaram. Então, isso tudo mexeu com a gente. Uma característica da Libertadores é um início de jogo muito forte, né? E contra o Júnior também teve isso. Em meio à correria do começo do jogo, um pênalti totalmente duvidoso ali e alguns cartões que a gente não concordou. Então, a gente precisou de muita força ali e muita concentração para se manter no jogo, realmente. Você é o jogador, o segundo jogador com mais jogos no elenco, só atrás do Fred. Eu acho que pela sua personalidade, o seu jeito e tal, o seu direito de campo também, acho você, para mim, um dos jogadores com mais potencial para se tornar um grande líder da torcida. Você enxerga isso? Você tem essa consciência, assim, acha que essa Libertadores também ajuda muito esse momento que tu duvido? Cara, ajuda muito. É o melhor momento, assim, da minha carreira curta, né? Na minha curta carreira, a maior parte da minha carreira lá no Criciúme, até mesmo aqui no Fluminense, no primeiro ano, fui brigando para não cair. Então, eu estou experimentando uma fase, assim, muito boa da minha vida. E eu estou tendo a oportunidade, como eu falei para você, de conviver com grandes líderes, sabe? Eu creio que para você se tornar ídolo, você tem que ser campeão, claro. E nunca que passa pela minha cabeça me tornar um ídolo sem os títulos. Mas eu tenho feito tudo o que cabe a mim, assim. Tenho tentado aprender o máximo com eles, a postura da liderança, a brindar o time, a brindar o grupo. Eu tenho crescido muito, assim, como jogador, como homem. Então, eu me vejo claro porque eu quero me tornar ídolo, né? É um desejo meu. Eu sou muito feliz aqui no Fluminense. Tenho um carinho muito grande pelo Fluminense. E eu espero que os títulos e esse amadurecimento possa fazer com que isso aconteça. o nome do meu filho é Frederico, né? Graças ao Fred. Só para avisar que a galera que for botar o nome de Marcílio, aí, gente, um abraço para vocês. A próxima geração que eu vou botar, eu não quero ter outro filho. Então, se ele tornando um grande ídolo, vocês veem um monte de geração de Marcílio. É, inclusive, uma briga minha, né? Porque eu espero, né? A gente está querendo ter um filho em breve. Criou uma briga minha com Larissa, eu quero colocar Marcílio Neto. Eu sou Marcílio Filho. E ela não quer de jeito nenhum a gente tem. Cara, tecnicamente, assim, pelo menos na noite para o perenatal que o meu filho nasceu, eu queria esse senhor embaixo para preencher. É rapidinho ali, né? É, tá com o bebê. Então, assim, é você que vai. E eu vou se você vai assumir isso ou não, essa responsabilidade, e aí é hora de decidir se você merece um abraço dentro de capitão ou nesse momento que faz a diferença. Você vai ter personalidade ou não? É isso, vai ter essa personalidade. É, é uma dúvida que eu tenho aí. Eu acho que ela perdoaria. Marcílio é um nome francês? Eu fiquei na dúvida, meu filho, entre Marcílio e Frederico, mas por questão de idolatria, não é Frederico. É isso, então. Vamos para o jogo contra o Santa Fe. Boa sorte lá, cara. Me lenta lá que a torcida está contigo. Obrigado. Valeu. A gente já chegou aqui em Laranjeiras, vamos subir agora para a transmissão, mas antes, trocar uma ideia, fazer uma ligação com o Cacá Bueno, torcedor ilustre fluminense, saber se ele está ansioso, nervoso para esse jogo. Com certeza ele está, mas vamos sentir um pouco esse nervosismo dele. Vamos embora. E aí, Cacá, você falou que está tranquilo, mas está tranquilo pela... Está tranquilo antes de começar o jogo? Pela campanha ou você está confiante para o jogo de hoje? Cara, confiante eu sempre estou, mas ao mesmo tempo que eu fico confiante toda vez, eu fico... sempre com o pé atrás, eu fico sempre preocupado. Sempre estou preocupado, não interessa, pode ser contra o River Plate, pode ser contra o Madureira, eu estou preocupado, sempre fico preocupado, fico meio tenso antes do jogo, mas estou confiante, o time tem um bom elenco, a gente tem um elenco muito melhor do que nos outros anos, e isso dá uma tranquilidade para dar aquela girada a mais. Mas como time mesmo, como o Onze, eu ainda acho que está faltando aquela grande exibição, está faltando aquele jogo que fala, ó, toma aí, toma entre favoritos, temos cancha para encarar qualquer um, não passamos nenhum susto, fomos lá, metemos três e ganhamos de 3 a 0 tranquilos com autoridade. Eu acho que isso ainda está faltando em jogos importantes, a gente não conseguiu fazer em nenhum momento isso ainda, apesar de estar indo super bem, não há crítica, ainda não deu aquela confiança de que dessa vez vai. Eu acho que essa é até muita importância da gente passar em primeiro, se a gente consegue passar em primeiro num grupo com o River, eu acho que traz essa confiança que a gente está precisando do torcedor, né? Estamos encarando 2021 com o Libertadores, com o final de Carioca, brasileiro é sem susto, se a gente não for tão longe da Libertadores, é para pegar a vaga de novo no Brasileirão, a gente vê que o elenco está empolpado, as peças trocam e o time não sente. Mas na hora que joga 11, ainda está faltando uma grande execução, tomara que seja hoje. Uma pergunta mais pessoal, você tem um moleque, Cadu, não é isso? O nome do teu filho? Cadu. Quantos anos ele tem? Acabou de fazer oito ontem. Oito, então, eu estou com um moleque de cinco, cara, e ele está acompanhando a Libertadores, me pergunta o tempo todo o que é Libertadores, eu tenho que explicar, e é a primeira Libertadores tanto do meu filho como do teu também. O teu de repente era nascido ali, não sei se era nascido na última, mas acho que tu lembra. O meu filho adora a história do futebol, ele fala, não, papai, mas tal time já ganhou tantas, tal time já ganhou tantos mundiais. E aí eu falo para ele, olha, Cadu, até mostrando muito da história para ele, para falar assim, a gente não ganha todo ano. O Fluminense veio numa ascensão técnica nos últimos três anos, porque ele está evoluindo aos pouquinhos, cada ano um time melhor, mas está sendo considerado por todo mundo no mesmo pote do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do River, de ser jogado ali no mesmo pote, a inclusão vai vir para brigar pelo time. eu acho que a gente está perto já disso, precisa ainda dar essa escalonada e o meu filho tem essa consciência, legal, com oito anos, ele pelo menos está entendendo um pouco isso que não dá para ganhar sempre. E a falta que a arquibancada faz de poder levar um moleque num jogo desse, cara? A grande falta é a arquibancada, então assim, é lógico que se meu filho fosse um pouco mais velho e tivesse vivido ali o 2010, 11, 12 e tal, seria outro ambiente, ele é melhor, ele ainda não fui esse de maço ganhando tudo, arrebentando. Mas ao mesmo tempo, um programa favorito da família era ir ao Maracanã, quando não tinha corrida era ir ao Maracanã. Então quem me segue nas redes sociais vê que acompanha que várias vezes eu postava foto com o meu filho no Maracanã, ele adorava esse passeio e isso cria uma identidade maior. Eu acho que nessa quarentena ele criou muito apego com os times internacionais, com o PSG, com o Barcelona, com o Juventus, com o Chelsea, com o Manchester, e tal, ele fica me perguntando, papai quando é que é a final da Champions League, não sei o que, então ele viu muito pela TV e acaba criando uma empatia muito grande com esses times gringos, que é o que eu não quero muito, eu quero que ele seja fusão, vai admirar os internacionais, é um outro mundo, com outro acesso, mas essa questão dele ser fusão eu quero manter e ele gosta muito, mas ter perdido arquibancada, pra ele foi um golpe grande, esse golpe grande sentimental, ele é fusão, ele fala, eu sou fusão, põe a camisa, mas assim, uma vez por semana, nos outros seis dias ele tá com camisa de grupos internacionais, nenhuma camisa de nenhum outro time do Brasil entra aqui em casa, mas do time internacionais eu libero e aí o moleque acaba sempre usando alguma coisa e tá sempre falando de futebol internacional. Obrigado, irmão, um bom jogo pra gente, aproveita aí com o moleque e com a família, cara, tamo junto, valeu, abraço. Tá rolando, tá valendo, vem chegando que eu tô com você na Flu TV. Libertadores da América, quarta rodada, retorno, todo mundo acompanhando por aqui, seja bem-vindo o tricolor de plantão, de tricolor pra tricolor, a gente vai fazer a diferença, tá na lateral da grande área, pelo lado esquerdo, conseguiu espaço por cruzamento, olha a confusão, a bola vai saindo pelo lado direito do Marcos Felipe, a zaga bateu cabeça, dormiu, porque dois jogadores colombianos chegaram pra finalizar. Enchendo o saco aqui com o Alexander Porras, na quina da grande área, bateu direto, o Arthur Felipe foi lá pra garantir, colocando pra escanteio, não tinha muito perigo, ele foi tranquilo, mas teve espaço pra chute com o Alexander Porras, caindo aqui pela meia direita, no campo de defesa, vai articulando, vai movimentando, bola no centro do gramado, tem tempo pra mais nada, final de primeiro tempo no Maracanã. Beleza, vai na velocidade, bola na meiuca, com o Hiraldo, tocando lá no lado direito, Alexander Porras, pingou na área, o chute, do Gonzalez, caiu o primeiro zero no Maracanã, pegou do jeito que veio, sobrou sozinho ali, o Gonzalez entrando na grande área, de primeira, sem chances para o Marcos Felipe, vai moleque bravo de xerém, eu tô contigo, Kaique, cortou pro meio, tentou clarear, tocou no Fred, e... ai, 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 o nosso atinheiro, apareceu certinho, recebendo assistência do moleque bravo de xerém, Kaique, 17 minutos e 10 minutos do segundo tempo, chegamos no combate, no Fredon, sempre ele, sempre ele, tirou bem ali o Cazares, preparou aquela pingada, olha a boa, é pro Caio, vai entrando na grande área, vai fazer o... ai, 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 vamos, 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 vamos.... Ai, paulito tá pra caralho, que bola do cara! Ah! Ahhh!!! Não teme jeito, não teme jeito, escolheu o canto certo É a explosão, é o maçã da fé, mete o pé Vamos de parabéns, vamos de parabéns Claudinha, vamos de parabéns pra ele Vamos embora Ah! Vem, vem, vem Tony, vem Tony Vem, 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 vem Eu vou morrer hoje Wellington, arredonda, garbolista, deixa um pouco mais atrás vem chute de fome Tá ligado aí no lugar de trás Condizinho, viagem de hoje, viagem de hoje Chutou bonito de longe O Cazares está ali consultando pelo lado direito Temos aí 38 e 34, o Cazares levantou essa bola para ele Ah! Era um babadilha, babadilha, babadilha Eu amo o Marcos Filipe Vou fazer um filho hoje pra chamar Marcos Filipe Caio palestra da minha mesa amanhã, meio dia, por favor Boa! Aqui, 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 passa, Caio Passa, Caio Corre, 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 corre Segura, segura Segura, segura Vai aproximando Trouxe pé esquerdo Caralho Em cima do jogador colombiano Sobrou limpa pro Castelhano sair Jogar lá pelota Deus viu, Deus viu você reclamando Caio Baldista Já passamos aí 41 e 40 É, quando mexeu eu vi Eu vi Eu vi Fora da área 3x3 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 Ai meu Deus do céu Já mandou essa bola aqui no meio Cortou de cabeça o Iago Vai sobrando lá Vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Caralho Líder do grupo chegando a 8 pontos 2x3 Eu amo esse time, caralho No clima guerreiro total Na força, na raça, na vontade de virada Pra cima do Santa Fe Ganhamos Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Tamo em primeiro Joguinho tenso, não achei Cadê o Canedo Canedinho? Deixa eu pegar o Canedo aqui Canedo, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Vem Tony, vem Tony, vem Tony Que é pé quente, pé quente Ganhamos Jogo tranquilo? Nada Mas o time que sabe, sabe jogar Libertadores não interessa, tranquilo não Mais três, falta só mais umzinho Só pra gente se classificar Vamos comemorar agora, descansar E amanhã eu quero o Caio Paulista aqui com vocês, vambora Pegando carona agora só com o cara que fez o gol no último jogo aí, ó A gente vai trocar uma ideia junto com vocês aí sobre o momento Caio Paulista, semana boa, cara? Aniversário, golzinho no final do jogo na Liberta Como é que tá sendo essa semana aí? Pô, a semana é muito agitada, muito boa, tô muito feliz, é aniversário, presentão Tinha um presente melhor, foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida, um golzinho na Libertadores Primeiro, de muito, se Deus quiser, muito feliz Nos bastidores você fala que tava muito confiante Tá confiante todo jogo ou você sentia algo diferente mesmo ali naquele jogo? Pô, a gente sempre entra com confiança, mas aquele ali era um dia especial Já tinha conversado com meus amigos muito no WhatsApp ali, no grupo Falando do jogo, falando do aniversário Falando, não, vai ser o presidente, vai entrar, vai fazer o gol E graças a Deus, deu tudo certo, entrei, fui feliz, ficou bem Pô, não sei se você acompanha as redes sociais, você acompanha isso, sério ou não? Acompanho, agora sim, né? Agora tá melhor te acompanhar, agora tá valendo a pena Direto que você tá animado agora, o pessoal tá mandando direto mensagem É, assim, aí vem o meu lado de torcedor total Acho que você teve uma evolução muito grande no Fluminense É, e eu sinto isso muito na torcida Acho que pesavam até a mão um pouco contigo Estou falando até do lado do torcedor Eu acho que pesavam muito a mão contigo E tá num momento onde a torcida, independente do gol Independente antes do gol, já tava um pouco mais tranquila com você E eu acho muito maneiro, porque é difícil você reverter essa visão da torcida Você sente isso? Ah, a crítica ela sempre vem, né? Às vezes, e o jogador tem que estar preparado A psicóloga conversava bastante comigo Pra mim sempre focar, né? Ficar mandando muita atenção pra essas coisas Que... Que não vai me acrescentar muito E eu procurava manter minha cabeça tranquila Trabalhando bastante Focado E trabalhando em silêncio, né? E graças a Deus A torcida tá vindo pro meu lado agora Tá reconhecendo minha evolução, meu crescimento E eu também É notório, também tô notando bastante Mais confiança Tô pegando a bola com mais confiança Pensando mais nas jogadas E isso daí é muito bom É daí pra cima Eu tô ouvindo um torcedor falando que Aquele gol era um gol muito pra você comemorar com a torcida ali, né? Porque assim, por tudo que você passou Por seu aniversário Esse dia, essa explosão Um gol no final Faz muita falta a torcida nessa hora, né, cara? Sim, com certeza Tu ia tomar uma amarelinha Pra subir aquela escadinha? Ah, ia tomar uma amarela Tira a camisa Acho que a gente ia tomar dois amarelos Na mesma comemoração, pô Porque o primeiro gol no Maracanã Até eu tava conversando ali com um amigo meu Falando... Foi o paro de casa, né? Sim, todos os meus gols Tinha sido o paro de casa Falei, pô, eu queria Quero fazer um gol no Maracanã Quero fazer um gol no Maracanã Dentro da nossa casa E se a torcida tivesse ali Ia ser... É... A cereja do bolo, né? Ia ser um... Um feito muito grande Comemorar com eles E é o maior patrimônio do clube E ia ser muito... E eles iam vibrar muito ali Eu não sei se o pessoal te chamando De Calmo Paulista Chegou a ver essa? O pessoal fazendo o meme de Calmo Paulista Na hora você ficou muito tranquilo mesmo ali, né, cara? O que passa na cabeça Naquela fração de segundo ali, cara? Pô, é muito rápido Na hora que... No primeiro instante Eu pensei em dominar lá no peito Aí depois eu falei Não, vou dominar ela com o pé, né? Que ela já fica ali no... Na grama Aí eu pensei Eu falei Vou driblar goleiro Aí quando eu ia... Tudo isso muito rápido Em questão de milésimos ali Aí o Fred gritou A chapada, a chapada Que ali O Roger treinou bastante finalização com a gente Aí o Fred sempre fala Mira a trave, mira a trave, mira a trave Mira a trave Que se vai errar a trave vai fazer o gol Ali, mira a trave Aí ele... No momento final ali Eu ouvi ele gritando A chapada, a chapada Dom Aí eu fui... Chapei e graças a Deus Foi uma chapada perfeita Balançou a rede Porra, na hora que eu olhei assim Que ela tava indo na direção Eu já saí pra comemorar Se eu fico falando Dá pra ver a felicidade do lance Foi foda Você chegou a citar ali o lance da Emily É muito importante esse trabalho Pra... Pra esse momento os jogadores É muito importante o trabalho do psicólogo ali da Emily No caso do Fluminense Mas pros jogadores? Com certeza O jogador sofre muita pressão emocional, né? Tá sempre a... A partida exige muito Muito emocional do jogador Psicológico E o jogador tem que estar sempre bem Tem que estar sempre preparado Ela fala ali pra sempre me manter tranquilo Naquilo que eu quero Naquilo que eu preciso E não ficar me cobrando tanto Que eu acho que por muito tempo Fiquei me cobrando tanto Ah, preciso fazer o gol Preciso entrar bem E isso acabava me atrapalhando Ela falou, calma Viva um momento de cada vez Sente o momento que você tá vivendo Sente você chutando uma bola Sente você dando um passe Sente você tomando uma decisão Que aí as coisas vai começar Se encaminhar a seu favor E foi isso Às vezes eu finalizava uma bola pra cima, pra fora Ficava me xingando Ela falou, para de se xingar Se não no próximo lance Você vai fazer a mesma coisa E você vai se xingar Aí foi onde eu parei Parei e comecei a sentir mais Treinar bastante Finalização Quando errava ia pra outra Finalizava de novo Acertava Errava Acertava Que o futebol é isso É um jogo de erro, né? Então ali A psicologia ali Tá muito bom Porque eles mantêm a nossa mente tranquila Nosso foco Eles não deixam a gente sair do foco Que é o mais importante O jogo Como você tá fazendo a série da Libertadores Pro jogo Pro jogo contra o Júnior Na terça-feira Qual a expectativa pra esse jogo, cara? A expectativa Que é o nosso Jogo da Classificação, né? A gente Tá um passo ali Da classificação Não vai ser fácil O time deles também tá buscando Mas não podemos dar vida pra ninguém, né? Temos que Concretizar a nossa classificação E pra depois pensar Nas outras Dentro das outras partidas Se comparar com o Caio ali Antes do jogo contra o River Plate A estreia na Libertadores Hoje vocês estão mais leve Mais confiantes Do que Do que antes da estreia na Libertadores? Rolava uma tensão De começar uma competição desse tamanho? Ah, com certeza Seria a primeira Libertadores Do Fluminense A história que vocês estão fazendo Essa volta depois de oito anos Essa volta do time Vocês pensam isso Antes de ir pra campo ali Nesse momento todo Que vocês estão vivendo no Fluminense? Ah, com certeza É uma competição muito importante pro clube E o Fluminense é um time muito gigante O lugar dele é jogar Libertadores Sempre Sempre E Conseguimos fazer isso E espero que O Fluminense continue na Libertadores aí pra sempre Por muitos anos ainda Estamos finalizando aqui Chegando na casa do Caio Queria agradecer por ter participado aqui da série Mas eu acho que eu quero agradecer um pouco mais pelo gol que você fez Foi um gol que deu uma comemorada um pouco É E desejar boa sorte pra vocês, cara Dizer que a torcida realmente está sentindo A confiança desse time grande E eu acho que Foi importante a gente virar a chave Pelo Campeonato Brasileiro Vocês fizeram Um puta Campeonato Brasileiro Mas eu acho que faltava Isso que está acontecendo na Libertadores Sem jogos E aí Espero que a gente caminhar pra torcida e junto A gente ir em busca dessa taça aí, Caio Sim Com certeza O grupo merece muito O grupo muito trabalhador E vamos em busca dessas duas taças aí Que é a Libertadores e o Carioca agora No sábado Valeu, então, Caio Valeu Valeu, valeu, rapaziada Tudo junto Valeu, rapaziada Boa noite Obrigado Boa noite brisca Não sou mais do que a seu coração Entro com sua vida Amor! Amor! Amor!